Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Bochum X Stuttgart, Campeonato Alemão, Bundesliga, 9 de 4 de 2023. Um Stuttgart era atolado no Campeonato Alemão, ainda que sob nova direção, será neste domingo, 9. O confronto, que ser disputado em Vonovia Rústudion, em Bochum, faz parte da programação da 27ª rodada da Bundesliga e sua edição 2022-2023, pacientes terminais lutando contra a De Gola, a primeira parte da agenda 2022-2023, que este ano foi um pouco mais curta com 17 das 19 rodadas da primeira rodada da Bundesliga, foi concluída devido ao encerramento prematuro do torneio, que foi obrigado a sediar a Copa do Mundo Catar, é considerado rebaixado o trabalho do técnico Thomas Leitch, contratado em setembro, e que estava afastado do torneio a mais de dois meses, para colocar a casa em ordem, rendeu frutos após o intervalo, e assumiu o time por Z3. No entanto, houve uma recaída, foram cinco derrotas em seis rodadas e Bochum, voltou a ser considerado, uma carta do baralho. A segunda reação veio em um momento improvável. Somou sete dos últimos nove pontos jogando contra um período, em que a tabela estava bastante desfavorável. Eles venceram o Colônia por 2 a 0, e o Leipzig por 1 a 0. Na sexta-feira voltaram como visitantes com um ponto no bolso da sétima rodada contra o Entraste Frankfurt em 14º lugar. Bochum na atual temporada a derrota na capital para a União Berlim, no sábado, 1º de abril, fez o Stuttgart tomar medidas desesperadas. Trocou de treinador pela segunda vez nesta temporada. Na tentativa de evitar o rebaixamento, colocou suas últimas fichas no inexperiente Sebastião Oines, que atuou apenas uma vez em um time profissional. Ele passou dois anos no Offenheim. Ele teve uma corrida razoável, não o suficiente para receber uma oferta de extensão de contrato. Ele estava desempregado desde junho do ano passado. Ele fez sua estreia no Stuttgart na quarta-feira, 5 de abril. Começou com o pé direito. Fora de casa contra o Nuremberg, da segunda divisão, venceu por 1 a 0, e assim garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Alemanha. O E assim garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Alemanha. E assim garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Alemanha. E assim garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Alemanha.